Este é o Lagedão do Riacho Largo, município de Central Bahia, a água correndo no Lagedão. Vejam como é lindo o Lagedão, com a mata ciliar de um lado e do outro, o sítio arqueológico do Lagedão, é um sítio com bastante pinturas rupestres, em vermelho, diversos formatos, e um sítio com bastante pinturas rupestres, em vermelho, diversos formatos rupestres, É um abrigo pré-histórico. E aí 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 Estou caminhando aqui bem lentamente e a câmera treme porque é uma região bem pedagosa. Eu já registrei esse sítio arqueológico do Lagedão 1, na região do Riacho Largo, diversas vezes. Eu já registrei esse sítio. Eu já registrei esse sítio. Eu já registrei esse sítio. Do Buqueirão, do Riacho Largo, município de Central, Bahia, Brasil. Nos acompanhe no Facebook e no meu canal no YouTube, Romilson Queiroz da Silva. 6 de março de 2020.